O pré-natal foi maravilhoso, a doutora Adriana me atendeu super bem. Eu tive ele lá na maternidade do Silveiro Fontes, foi maravilhosa. A equipe da enfermeira-chefe foi tudo de mais perfeito na minha vida. Se não fosse elas, eu não teria conseguido nem amamentar meu filho. Eu tô de nove meses, assim, no começo era mensal, tinha que ir pelas consultas mensais, depois foi pra quinzena e agora é semanal. Tem um acompanhamento intenso, né? Nesse meu pré-natal eu fui em todas as consultas, o atendimento é muito bom, excelente. Nesse dia de hoje eu tava esperando já, pra completar o meu enxurval. Muito feliz de receber a bolsa, as coisinhas tudo, até porque ele nasceu prematuro, ele não tinha nem roupa, as roupinhas que não cabiam. A gente menos imagina, né? Você tem... lembram de você, do seu bebê. Fiquei muito feliz. É um ótimo programa. Fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz.